MÚSICA MÚSICA Bem galera, estamos aqui de volta no jogo Monster Hunter World Com essa bela build de espadão aí E vamos caçar mais um monstrinho aí É galera, vamos caçar Vamos caçar e capturar o bichinho E vamos que vamos galerinha Vambora, vamos na caça É pra cá Lembrando galerinha, não esqueçam Dar a chinelada no joinha galera Não esqueçam de dar aquela chinelada No joinha Beleza, e vambora Vamos lá pra mais um bicho Pra mais um bicho ser capturado Vambora, o bicho tá aqui O bicho ele tá por aqui Bom, o bicho é aquele lá Peraí bicho, mira ali no bicho cara Tem que mirar no bicho Mira no bicho Opa Tomar um negocinho aqui Bom, pegou Obrigado meu amigo Tomar um negoção Porque aqui eu tô tomando dano também Ah Fez um negócio ali que eu não sei Não tem, não tem Ele me inventa Conseguiu me colocar na metade da saúde Ah, bicho safado Agora me complicou, galera Agora me complicou Esses bichos aí Tem que esperar agora Tem que esperar agora Tem que esperar agora Bom Peraí cara Não fica dando pancada assim direto não Cara Você tá meio morto aqui Ai, bicho Ai, bicho Opa Deixa eu correr aqui Preciso tomar mais uma dose Pegar isso aqui Tem que dar uma afiada na arma Afiar a arma Vambora Onde que ele foi Foi lá pra cima Então a gente vem pra cá E o negócio não para, hein Nossa Eu fiquei mal aqui O bicho fez um negócio Que não passa o negócio Negócio não passa Mas vamos lá Vamos assim mesmo Galera Vamos assim mesmo Ele tá por aqui Caiu de novo Caiu de novo Deixa eu tomar mais um negocinho Peguei 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 você Morreu Bom galera Esse não deu pra capturar Eu bati tanto no bicho Que morreu Deixa eu pegar Esses caras aqui Que tão me enchendo saco Sai daqui Rapaz Se não Continua em cima Acabou Acabou, né Pronto galerinha Mais um monstro Derrotado Não capturei Bati tanto no bicho Que não deu aí Pra capturar Então é isso galera Vamos pro próximo E no próximo a gente volta Beleza E fui E aí E aí E aí